Desceu uma forte resposta, e é uma resposta das orações que tu vem orando, pedindo, e Deus está falando assim pra você, a minha mão está indo numa situação pra arrancar o embaraço. Tu consegue entender aí essa forte revelação? A mão de Deus está, aleluia, arrancando um embaraço, e este embaraço tu não pode mais fazer nada. É algo que o laço do passarinheiro entranhou, e tu não pode fazer, mas Deus ele pode, Deus está dizendo aqui, aleluia, está sendo quebrado, desmanchado, e a minha mão está trazendo pra você o caso resolvido, prepare, você tem todo e tudo pra que este caso seja solucionado, e não conseguiu. Aí Deus ele está falando aqui pra alguém, que a mão dele está indo, aleluia, e está quebrando esse laço.